A rede Belmarte de supermercados comemorou 10 anos de atividades com festas em suas três unidades. Em todas as comemorações, os presentes puderam saborear um churrasco gratuito, além de promoções feitas especialmente para esta data. E ainda receberam brindes a cada compra realizada. A unidade de Suzuka foi a primeira a comemorar, seguida por Comac, que teve movimentação intensa nos dois dias. A matriz em Ogaki foi a primeira loja da rede e tem como principal característica o clima familiar. E durante esta comemoração não foi diferente e todos aproveitaram a festa. Muitos clientes aproveitaram para desejar um feliz aniversário ao Belmarte. Parabéns aos 10 anos de Belmarte, que continue sempre assim, muitos, muitos anos, servindo a nossa comunidade com muito sucesso e muito carinho. Parabéns. Bem, desejar um feliz aniversário aí, o aniversário do Belmarte aí. Muita prosperidade ano que vem e sucesso por sempre, né? Parabéns, Robertão. Parabéns a todo mundo do Belmarte. Um abraço. Roberto é meu amigo. Parabéns por os 10 anos da loja e muito sucesso e muitos, muitos anos mais. Muito sucesso. Parabéns. Parabéns, Belmarte. 5, não, 10 anos de sucesso e serão muitos mais. 10, 20, 30, 40, 50, 100. Opa, a gente veio prestigiar também esse aniversário do Belmarte, né? 10 anos aí comemorando. E não só hoje, como sempre, né? Sucessos para o Belmarte, para o Roberto também. E que Deus ilumine aí e continue sempre com ótimas vendas e tudo mais. Belmarte, obrigado a todos. Estamos aqui hoje no aniversário de 10 anos do Belmarte, né? Parabéns ao Belmarte, a todos os seus funcionários, né? Pessoal da direção, o Roberto, fazendo um bom trabalho aí na comunidade. E que isso se torne por muitos anos aí, mais outros aniversários para eles também. Parabéns. 10 anos de trabalho com a nossa comunidade. É o que a rede de supermercados Belmarte está comemorando agora no final de 2012. E para falar sobre isso, nada melhor do que estar aqui ao meu lado, Roberto Martins, grande empresário e também apresentador do programa Culinária da Hora. Roberto, o que nós podemos falar desses 10 anos de atividade aqui no Japão? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que assistem a gente, né? Inclusive no Culinária da Hora. Mas eu gostaria de agradecer também o Portal Mi, principalmente, pelo apoio que está dando para a gente sempre. E também os clientes que sempre apoiaram e sempre acreditaram no nosso trabalho. Que a gente sabe que não é fácil desenvolver esse trabalho, né? E trabalhar com a comunidade é uma coisa que, para mim, é muito gratificante. Para mim, para a minha família, para a minha esposa, né? Que me ajuda muito no dia a dia. Então, essa coisa de trabalhar com a comunidade, para a comunidade, né? Eu adoro. Então, eu sou muito gratificante. Para mim, é uma gratificante. Então, nesses 10 anos, eu só fiz o que eu gostava mesmo. Nessa trajetória do Belmart, nós acompanhamos uma parte da história, né? Iniciou aqui em Ogaki, expandiu para Comaki, depois foi a abertura da loja de Suzuka e algumas outras unidades, né, Roberto? E o que a gente pode dizer para essa próxima, nessa nova era, o próximo ano que entra? Como que será o Belmart agora para os próximos tempos? Olha, a gente, quando nós abrimos essa loja aqui, eu e a Marli, nós tínhamos uma pizzaria. Nós vendemos a pizzaria e resolvemos abrir uma loja para atender a comunidade na necessidade dela do dia a dia, né? Nós não esperávamos chegar a expandir. Era uma loja que era para a nossa sobrevivência e fazer aquilo que a gente gosta, que é ficar perto das pessoas, perto dos clientes, estar junto ali, trabalhando com a comunidade, né? E o que aconteceu foi que sem querer, assim, ou até sem querer querendo, né, surgindo oportunidades, a gente surgiu a oportunidade de abrir a loja em Comaki, né? E lá nós fomos muito bem recebidos, até hoje os clientes de Comaki, eles, nossa, a gente tem muito a agradecer a eles também, né? E Suzuka, quando nós fomos para Suzuka lá, nós recebemos muito apoio, principalmente do Portal Mio, né, do Calmon que nos apresentou e das pessoas de Mio também, lá de Suzuka, eles nos apoiaram bastante para que a gente pudesse fazer esse trabalho que a gente gosta de fazer, é levar o melhor para a comunidade, o melhor serviço, o melhor trabalho. Hoje a gente tem pessoas na nossa equipe, eu também tenho que agradecer muito a nossa equipe, né, os nossos gerentes, os nossos colaboradores, porque sem eles também seria difícil, então eles compram a nossa ideia, a gente passa a ideia para eles, eles se dedicam totalmente e a nossa ideia é essa, é levar para os clientes essa coisa de proximidade, de uma coisa mais interiorana, que é uma coisa mais próxima, mais sentimental. Então isso é muito bacana, é gratificante para nós. Eu percebo que a rede, os supermercados, o Belmart em si, ele é um mercado muito próximo da gente, né, a gente é muito próximo das pessoas que estão ali, as pessoas podem ver pelas imagens que estão passando aí, as pessoas confraternizando, é como se fosse um encontro de famílias aqui no Belmart, né, Roberto? Você gosta dessa proximidade do cliente? Sim, tanto que hoje, meu telefone, ele é de domínio público, nós temos o Facebook, Twitter, e-mail, é muito fácil da gente chegar perto, o cliente chegar perto da gente, e graças a isso, e na verdade, nós escutamos, assim, escutamos bastante os clientes, eles falando para nós, onde que a gente estava errando, quer dizer, com isso tudo, nós conseguimos melhorar para poder atendê-los, porque a gente vai continuar errando, a gente tem certeza disso, né, mas o mais importante é a gente saber, o cliente saber, que mesmo errando, a gente não quer errar, quer acertar, e ele sabe disso, ele fala para nós, e a gente vai lá e a gente arruma que seja o melhor para ele. Bom, Roberto, Portal Mia, todo mundo que acessa aí o nosso portal, deseja aí para o Belmart, continue nesse sucesso, são 10 anos que vem o 11º, 12º e todos os outros que tiverem que vir, né, então, para finalizar esse nosso vídeo, queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está vendo o Portal Mia. Ó, Geno, é interessante isso, porque na vida da gente, eu acho que todas as pessoas, né, elas gostariam de ter, gostaria de fazer alguma coisa, por exemplo, eu queria ser jogador de futebol, piloto de avião, tive vontades assim, né, e eu acho que muitas pessoas gostam, queriam fazer isso, porque parece que é uma coisa que elas gostam muito, né, e eu realmente, eu queria fazer, só que eu não consegui fazer, ser jogador de futebol, ser um piloto de avião, então, eu resolvi entrar numa coisa, descobrir o que eu gostava mais, então, hoje eu faço o que eu gosto, entendeu, atender as pessoas, então, a minha dica para as pessoas é que elas, entendeu, possam fazer o trabalho que for, mas ela tem que gostar do que está fazendo, porque por mais que você trabalhe, por mais que você se dedique, entendeu, se você não gosta, não adianta que o trabalho, ele não saia bem feito, ele, uma hora, ele vai te causar muito problema, estresse, alguma coisa assim, hoje eu trabalho nas minhas lojas, com o meu pessoal, com a minha equipe, né, todo mundo trabalha se divertindo, entendeu, e sabe que um pode contar com o outro, e os clientes também se divertem com a gente, brinca, onde eu tiver, abraço, eu sinto o calor humano, sinto a energia boa, e é isso que a gente quer passar também, entendeu, a gente recebe e a gente quer passar. Outra coisa, tá, gente, outra dica que eu gostaria de dizer também, não basta só fazer o que gosta, né, porque fazendo o que gosta, para dar certo, não é sorte, é dedicação, entendeu, a sorte tem que existir, mas sem dedicação não adianta, né, então, eu quero deixar a dica aí, fazer o que gosta e não contar só com a sorte. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.